rapaz que zoada essa ai rapaz quem que ta rapaz ai vei rapaz ai vei rapaz ai vei vei eu não to nem acredito rapaz sobro vei aqui na porta de casa mei pera ai rapaz que cara é esse vei olha o estado desse bicho aqui vei porra minha precisa deixar de troca vem a capa você ta fazendo o que aqui rapaz porra minha porra você é meio ruim porra eu grito eu grito aqui eu grito aqui pare vai gritar para que fecha a porta ai eu vim para vir meu deus do céu eu tava porra aqui semana santa agora a mulher ai porra ai porra ai eu vim ai eu vim certo a vei só vim para beber é é que é o corrediru comigo de que sobre e beber meu tá vei tá vei tá vei tá cara de maluco vei que a sua mãe Não é que era gostoso.